Oi, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Tio Pai, meu nome é Gabriel falando, toda a gente já sabe que o Luffy vai se tornar um baita fodão, poderoso, pelo menos é isso que a gente espera, né? ... e usar a quinta marcha, o absurdo tomou conta de One Piece e mais ainda, um top tier como o Kaido está sendo tratado como um qualquer, no capítulo 1045... ... que porra é isso, que verdade é isso, caraca, que qualidade ruim da porra é isso, eu coloquei essa qualidade, qualidade top de gama, qualidade... ... o Kaido tentando compreender aquela situação, ele dizia, se sua borracha começa a afetar os outros, pode-se dizer que é condizente com o despertar de uma paranécia... ... não entendi o que é paranécia... ... esse tipo de transformação é exclusiva dos tipos One, o imperador avançava e mordia, Luffy era apego galera... ... espera aí, o Luffy evoluiu para um nível proibido... ... será que a... ... ele forçava contra a mordida de seu oponente até que Kaido o engolia, mas pouco importava e o Luffy atacava por dentro... ... como se fosse doem, 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 doem e o dragão... ... tem que cuspir... ... o seu corpo não era de borracha, o estrago interno que o Luffy fazia era enorme... ... todos em Onigashima se perguntavam o que era aquilo... ... o Kaido estava mais gordo, era uma nova forma, o que estava acontecendo lá no céu... ... não, simplesmente é o Luffy... ... e galera, de repente o absurdo começava a virar bem... ... o Luffy vê duas luzes... ... e ele entra nessa luz com as suas mãos... ... e elas saiam dos olhos de Kaido... ... e o imperador abria a... ... caralho... ... furou a porra dos olhos do imperador... ... bom, é... ... o Talvez merece né... ... e o Luffy conseguia sair de dentro de seu corpo... ... ele saia dando risada... ... ele tirava todo o ar do seu corpo... ... e dos céus ele ia mais para cima ainda... ... ele ia para cima ainda... ... e de cima começava a ser ecoado... ... como o gomo no gigante... ... e um Luffy gigantesco saia dos céus... ... Kaido olhava aquilo e respondia mordendo... ... Tup gritava de dor... ... mas ele respondia apertando o pescoço de Kaido... ... junto de sua cauda... ... com o imperador preso... ... ele o controlava de forma absurda... ... como se fosse brinquedo... ... Kaido era usado como uma corda para brincar galera... ... até que de repente o imperador... ... carregava um boro grip... ... e disparava a queima roupa... ... Tup era jogado para longe... ... e caia do céu queimado... ... enquanto caia... ... ele se recuperava de repente... ... e ele começava a correr... ... pelos céus... ... e disparava... ... e um rastro de fogo ficava para trás... ... ao chegar perto... ... atacando... ... o Kaido estava guardando ele... ... na sua forma híbrida... ... ele atacava... ... caralho... ... o Kaido falou... ... raiê... ... tu quer brincar? ... espera aí... ... que eu vou me transformar... ... e a transformação aconteceu... ... conquistador dos três mundos... ... descida ao inferno... ... Luffy era acertado em cheio... ... com uma marretada... ... cresceu uma borbulha... ... uma bola né... ... ele arregalava seus olhos... ... sentindo muito... ... irritador... ... o seu rosto... ... era gigante... ... aquilo era... ... claramente... ... um cartoon galera... ... todos... ... foram apavorados... ... até seus... ... claro... ... porque o Luffy... ... naquele exato momento... ... estava num tamanho... ... gigante... ... amigos... ... se tremiam de medo... ... e choravam... ... ao ver aquela situação... ... de repente... ... Luffy trazia... ... seu rosto... ... pra cima novamente... ... e voltava... ... que porra é esse... ... o Kaido respondia... ... que tudo... ... o que estava acontecendo... ... nunca aconteceu... ... comigo... ... quando o Luffy sentia a dor no chão... ... o imperador continuava... ... eu admito... ... foi um show bem interessante... ... mas no final da compra... ... isso aqui... ... não é um mundo dos sonhos... ... você não pode me derrotar... ... Luffy mandava ele calar a boca... ... e falava... ... quem disse que eu cheguei no meu limite... ... porém galera... ... a sua nova forma... ... a quinta marcha... ... ia se dissipando... ... de pouco a pouco... ... e o cansaço... ... tomava conta do seu corpo... ... de forma extrema... ... o Kaido dizia... ... que ele poderia morrer em paz... ... haveria um conto... ... sobre a história daquela luta... ... é... ... ele ia dizer... ... cara... ... eu em tempos... ... lutei com um cara... ... acho que foi o único... ... que me deu trabalho... ... acho que eu descobri... ... que meu computador... ... não aguenta 700 frames... ... foda-se... ... ele aguenta sim... ... vamos deixar assim... ... ao morrer... ... tudo que sobra... ... são seus óculos... ... e lembranças... ... ele começava a se levantar... ... e do seu corpo... ... saia fumaça... ... ele dizia... ... Momo... ... Tama... ... Kinemon... ... Pedro... ... Kaido começava a dar risada... ... e falava... ... cara... ... você está morrendo... ... e de repente... ... galera... ... um som de tambor... ... quem falou que eu estou a morrer... ... era ecoado... ... do corpo de Luffy... ... ele dizia... ... você acha que isso... ... vai me deixar com medo? ... ele pedia... ... acelerem batimentos... ... do coração... ... e ele era reenergizado... ... mas Kaido... ... já encurtava atacando... ... Luffy olhava a sério... ... e era acertado... ... o seu rosto... ... tava aquele olhar... ... sério e deu sorriso... ... deixa comigo... ... mudava completamente... ... de formato... ... e como num cartoon... ... ele saia correndo... ... reclamando de dor... ... Kaido... ... ta doendo... ... ta doendo... ... porra... ... o corpo de seu oponente... ... era esmagado... ... só que junto dele... ... o chão mudava de propriedade... ... agora era uma borracha... ... Luffy saltava para a parede... ... sorrindo e dizia... ... um... ... dois... ... três... ... e seu corpo voltava ao normal... ... e ele atacava... ... girando seu corpo e braços... ... Kaido olhava aquela situação... ... e pensava sério... ... o que diabos dá com esse cara... ... não sei... ... ele ficou todo branco... ... fora isso... ... ele combina hack do armamento... ... com o hack do rei ao mesmo tempo... ... seu estilo de luta... ... é algo livre... ... que pode afetar os outros... ... nunca vi nada assim antes... ... ele gritava... ... e atacava... ... não há ninguém nesse mundo... ... que possa me derrotar... ... se lembrem galera... ... no um contra um... ... sempre aposte no Kaido... ... isso valia para todos... ... homens e mulheres dos mares... ... mas Luffy... ... não abraçava tal conselho... ... isso não se aplicava a ele agora... ... ele respondia tais palavras... ... com um soco no meio da cara de Kaido... ... e era esticada... ... e ele era jogado para longe... ... Sorrindo Luffy... ... encerrava o capítulo dizendo... ... que divertido Kaido... ... e capítulo... ... vem brincar mais comigo... ... a gente percebe... ... que o poder do Luffy... ... aumentou... ... como a gente já esperava... ... ele pode se cansar... ... mas enquanto ele está nessa forma... ... é algo absurdo... ... e fora que o Luffy... ... é que nem a transformação do... ... do... ... não sei... ... quando... ... o Kakaroto se transforma... ... é aquele que é... ... senso deus... ... ou senso divino... ... uma coisa assim... ... tem um pequeno período... ... de controle... ... depois... ... se desfaz... ... mas ele pode voltar... ... pode... ... de vocês... ... já jogaram... ... Dragon Ball online... ... lá tinha uma classe... ... da raça Majin... ... que se chamava... ... Plasma... ... ela carregava... ... dois tambores... ... em suas costas... ... ao soar... ... seus tambores... ... a classe... ... era energizada... ... ou se bufava... ... e ao ver o Luffy... ... soando os tambores... ... de seu corpo... ... e se reenergizando... ... novamente... ... isso me lembrou... ... tal situação... ... galera... ... eu achei algo incrível... ... se vocês curtiram... ... galera... ... vocês já sabem... ... deixa o like... ... a sua inscrição... ... se vocês toparem... ... galera... ... toda semana... ... vai ter vídeo... ... de One Piece... ... aqui... ... fazendo a review... ... dos capítulos... ... então vocês já sabem... ... apoiem aí o canal... ... eu já vou indo nessa... ... um abraço... ... fiquem com Deus... ... e tamo junto... ... ok... ... tchau... ... eu também vou nessa...